O vereador Luiz Alves foi relator deste projeto que tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e deu um parecer contrário à tramitação desse projeto de indenização da Sanepar em favor da Prefeitura. Quais foram as principais motivações? A gente sabe que é uma recomendação do Ministério Público e em qual... num processo em que o Ministério Público, na verdade, é parte. É, então, o entendimento prevaleceu foi que a Câmara não tem como se posicionar com relação a isso, autorizar ou desautorizar esse tipo de situação, porque isso está em trâmite judicial. É um acordo que deve ser homologado e decidido pela Justiça. Então, não tem como a Câmara autorizar ou desautorizar uma decisão judicial. Então, essa demanda precisa ser solucionada em definitivo judicialmente e aí o município buscar o mecanismo que ele entenda necessário para a manutenção do serviço de abastecimento de água e esgoto aqui da nossa cidade. Vereador, o Ministério Público recomenda a abertura de licitação. É, na verdade, não. O Ministério Público, ele está no processo como parte. Ele se posicionou favorável em alguns termos desse acordo, né, mas em outros não. Então, a gente não tem como se posicionar porque não temos conhecimento amplo do processo. Amplo. O que a gente tem é o que recebemos. E o que recebemos é o seguinte, com o entendimento. O município, esse acordo, ele receberia 300 milhões, mas em contrapartida, o contrato seria convalidado, né, e nós não temos como, primeiro, autorizar uma convalidação de contrato. Se a justiça fizer isso, aí é o trabalho da justiça. Agora, o que nós precisamos é, para esse serviço ser mantido, ele tem que ser licitado e aí submetido à apreciação da Câmara. Sidney Telles, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o senhor acompanhou o voto do relator, mas tem um parecer um pouco diverso, né, o senhor tem uma posição um pouco diferente. É, o que acontece é que, primeiro, os procuradores da casa apresentaram um parecer de inadmissibilidade, foram contrários ao projeto. Eu defendo que a concessionária, a Sanepar, faz um bom serviço em Maringá, tem feito bons investimentos e que nós teríamos, certamente, um bom recurso de investimento na cidade para fazer essa prorrogação. Acontece que, para superar isso, nós solicitamos uma relatoria do delegado Luiz Alves, que manteve, com uma posição diversa dos nossos procuradores, uma série de pontos que ele considera muito sérios no processo, como perdão de dívidas, como já uma decisão judicial do Lewandowski, já condenando a Sanepar. Então, uma série de situações que, no projeto, do jeito que ele está, não nos deixou tranquilos para superar o impedimento que já havia do parecer dos nossos procuradores. Eu defendo que é preciso que tivéssemos preços menores, tarifas menores, o que também a Sanepar diz que não é possível de realizar, porque quem define é a Agência Nacional das Águas. Mesmo assim, o projeto, da forma que está, ele não tem como continuar a tramitar na casa. Mário Verri, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, o senhor também acompanhou o voto do relator, já que existe aí um princípio, existe uma condenação e existe também uma posição do Ministério Público de inconstitucionalidade no caso desse projeto. Foi isso. Eu acabei acompanhando o voto do vereador delegado Luiz Alves por uma questão constitucional. A questão política, nós entendemos que é necessário, que é um bom acordo para o município, ou pelo menos razoável no momento, entendemos que a Sanepar presta um bom serviço, apesar de ter uma taxa alta de valor da tarifa e também do esgoto, mas ela tem um bom trabalho. E eu esperava, sinceramente, nesse momento, que nós estivéssemos discutindo que a Sanepar quer continuar em Maringá, mas que ela fizesse uma proposta de diminuir o valor da tarifa, do esgoto. Não foi isso que aconteceu, mas aqui nessa comissão a gente só analisa a questão constitucional. De fato, o Ministério Público e também o STF defende a abertura de licitação. E também o prefeito, num passado próximo, também defendeu essa questão de licitação. Eu não sei qual é o melhor caminho. Eu até acredito que o melhor caminho é que a Sanepar continue prestando serviço de Maringá, mas infelizmente não era isso que a gente estava discutindo agora. O parecer foi em cima da inconstitucionalidade e nós tivemos que acompanhar. Fizemos todos os exercícios possíveis procurando outras jurisprudências, outras situações, procurando, mas infelizmente nós chegamos nessa decisão que não é bom para o município. Eu acredito que o acordo financeiro seria e traria bastante benefício para a nossa cidade. E a gente espera que o município procure e se precisar da Câmara nós vamos estar aqui para discutir da melhor maneira para avançar também nessa situação, mas infelizmente nesse momento a gente não teve como votar favorável. O dinheiro é bom. Eu estou com o vereador Alex Chaves, que é líder do Executivo na Câmara Municipal. A solução política não foi suficiente para esse impasse entre Sanepar e Prefeitura e a CCJ da Câmara rejeitou, seguindo até mesmo a indicação do próprio jurídico da casa, rejeitou a votação desse projeto que autorizaria esse pacto. Não vou perguntar para você de uma questão da posição política, mas do ponto de vista prático, como é que você imagina que se pode encaminhar para uma modificação, não exatamente do projeto, mas para uma solução desse impasse. O Ministério Público e Supremo indicam a abertura de uma licitação. Você já conversou com o prefeito, existe já uma posição sobre aquilo que se pretende fazer? É um pouco difícil, Carlos, eu falar disso sem falar um pouco do aspecto político também, porque é uma matéria muito pesada, de interesse popular imenso, em que as pessoas precisam entender o contexto de tudo isso. O que acontece é que a matéria veio para cá e eu defendi mais de 600 projetos do Executivo e eu tenho muita confiança em tudo que é apresentado aqui nessa Casa. Claro que algumas adaptações, modificações, inserções precisam ser feitas às vezes. E essa Casa é muito respeitada pelo Poder Executivo. A gente não tem interferência alguma nos votos dos vereadores, do entendimento deles ou da Procuradoria. O prefeito Ulisses Maia leva isso muito a sério. Então nós tivemos o voto do relator, diante daquilo que estava apresentado, já encaminhei isso para a proje do município de Maringá, para estar vendo os pontos que estão sendo levantados, para que a gente possa avaliar qual o caminho a ser tomado. Eu não consigo me adiantar aqui o que nós vamos fazer, se vamos arquivar o projeto, se vamos fazer um recurso de revista, ou qualquer coisa dessa forma. Mas, enfim, eu acho que a gente aprende muito de uma situação como essa, onde, para que a gente consiga realizar aquilo que é necessário, preencher todos os requisitos para depois também a gente não ter problema para o município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto